Fala galera, pizza de Blase, a melhor pizza do Rio de Janeiro, vai aqui no link na descrição e peça sua. Olha só, falando em vencer ali, voltar a vencer e tudo mais, goleada, o Dorival agora técnico da seleção, seleção que anda muito mal nas pernas, nas eliminatórias, Vitor. Tu gosta dessa escolha, acho que era a melhor do mercado, você citou que o Vinha era a melhor opção pra reposição do Felipe Luiz, o Dorival é a melhor opção pra reposição do Tite, visto que o Fernando Diniz era um treinador interino, né gente? Partindo do princípio, que a pessoa que contratou o técnico da seleção brasileira não tá garantido no poder. É verdade. E que amanhã essa pessoa pode ter uma liminar caçada e dar lugar a outra pessoa, qual é a capacidade que essa instituição tem de contratar alguém de renome? É. O movimento de renovação do Antielote com o Real, cara, o Antielote tinha chances reais de vir pra seleção brasileira. Teve conversa, né? Teve conversa. Ele admite e ele fala de outras formas ali na coletiva, o Edinaldo era a pessoa com quem eu conversava. Quando o Edinaldo é caçado ali, ele aproveita e corre pra renovar, porque no fim das contas ele se arrependeu possivelmente, e ele queria renovar e também queria vir pra seleção, ele queria as duas coisas, só que ele achou que o Real não ia querer ficar com ele também. Aí o Real quer ficar, aí em paralelo o cara caiu, opa, deixa eu correr pra renovar. Mas essa instituição tem chance de trazer alguém? Gente, técnico de seleção já é o terceiro escalão do futebol europeu, não é segundo. Né. Quem é o grande técnico de seleção? O Luiz Henrique era um baita técnico de seleção, que como fez uma Copa do Mundo perdendo pro Marrocos, não prestava. Aí, opa, o Marrocos chegou muito longe, quase me na França. Opa, não, então realmente é bom, foi pro PSG. Ele era um cara A, que tava em seleção, muito por causa da morte da filha, todo o drama pessoal que viveu, senão ele não ia estar em seleção. O outro, quem é? Roberto Mantini. Roberto Mantini? É da Itália, era, né? Eu não acho. Mas ele já foi um cara tetracampeão de desconhecido. Então, assim, mas já é um cara que a gente já não vê há algum tempo. O Deschamps no Mônaco fez um bom trabalho, mas não era, né? Então, já é um cara com um trabalho até bem questionável. É uma seleção muito melhor do que todas as outras. Muito, mas muito melhor do que todas as outras. Não, é absurdo ser a seleção francesa, irmão. É, porque o elenco é piada, pô. Em 2022, eu falei assim, gente, a seleção brasileira, o elenco, vocês estão empolgados pelo Hexa e tal. Se a França jogar, não tem pra ninguém. Esquece. E não tinha mesmo. Os caras na final deram um mole lá, deixaram a Argentina sair na frente. Mas o elenco é muito melhor. Os caras perdendo todo mundo. Os caras não conseguem ficar em paz. Não é o melhor trabalho, não é. Não é. É um trabalho muito fraco. O melhor trabalho é o do... Em termos táticos, né? É o do Marrocos também. Não, cara, o Scaloni. Ah, é, o Scaloni foi campeão. O Scaloni fez na Copa. É sacanagem, pô. O cara muda o time de cada adversário. Ele muda, assim, com componentes complexos, táticos, numa competição curta. Ele potencializa o Messi o tempo inteiro. Como é que eu posso potencializar o Messi contra esse time? Assim, contra aquele time assado. Contra aquele time do outro jeito. E ele mudava o time inteiro pra que o Messi tivesse um contexto positivo. Pô, se não for o Messi pra merecer isso, não é ninguém que merece isso. É verdade. E aí o cara destrói na Copa e é campeão com a justiça que foi depois de perder o primeiro jogo e de ter um emocional fraco como eles têm. Ele muda. Verdade. Foi. E com injustiça aquela derrota. Porque, assim, o primeiro tempo era ter sido 4x0. Aí impedimentos milimétricos que o Germancano não estaria impedido em nenhum daqueles lances. Porque o bicho é brabo nesses lances. A gente ainda não faz gol, depois toma. E o emocional dos caras entra em parafuso. E aí fica todo mundo louco. O Pablo entra no vestiário pra dar porrada. Só faltava isso. Só faltava isso. Mas você lembrou bem o Escalon. Eu te esqueci dele. Mas, assim, Dorival... Dorival, eu acho que essa instituição que a gente falou... Acho que o melhor técnico possível pra ele nesse contexto é o Dorival. O cara que vai ter trabalho simples, tem poucas janelas de treino, tem bom relacionamento com os atletas, taticamente tem, sim, muitas qualidades. O Dorival é um ótimo treinador. E tem uma boa geração. Vai potencializar o Vini. Cara, o Diniz, pro Vini, era tipo o Zidane pro Vini, pô. De alguma outra maneira. Por quê? O Zidane penalizava o Vini... É verdade. Tendo aquele bloco muito baixo, a marcação por zona do Tite, que era o que o Zidane fazia. O bloco muito mais baixo, o Vini deslocando muito pra trás. E aí o Vini tendo que percorrer, trabalhar numa área congestionada. O que o Bruno Henrique sofre no Flamengo hoje com o Tite é o que o Vini sofria com o Zidane. Aí, chega o Antielote. Porra, potencializa o Vini no limite. Aí, na seleção, outra coisa. Você vai juntar todo mundo no mesmo quadrante. Cara, se tu junta oito jogadores no quadrante, tu vai juntar oito marcadores no quadrante. Se você junta e congestiona uma zona e teu ponto é bom de um contra um, não é mais um contra um, irmão. É oito contra oito. Tem espaço curto. Exato. Tu vai jogar o Vini no espaço curto, tu acabou com o jogador. Acabou com ele. Ah, o Vini não jogou bem na seleção. Lógico, pô. O cara jogava bem, o outro tirava todo jogo. Ah, o Neymar com gol aberto contra a Croácia. É só tocar. O zagueiro caído toca pro Vini. Não toca. Aí, enfim. Não pode falar. Debate interditado. Gostou desse corte? Deixa o like, se inscreve no canal. Fica aqui com o De Pá Podcast, que toda semana tem conteúdo novo pra vocês. Fica aqui com o De Pá Podcast. 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 Obrigado.